Eu venho aqui para chutar bumbum e pôr a assa e eu estou todo fora de bumbum. Toda vez que eu falo, toda vez que eu falo que jogos de videogame, na grandíssima maioria, assim, são rasos feito um pires e mesmo quando eles são mais profundos, eles no máximo chegam a profundidade de um prato. Porque a mídia, o foco, a historinha, não sei o que, mas se você precisasse só da história, sem o gameplay, transcreve essa história do jogo num texto e põe uma pessoa para ler, um, vai ter 50 páginas a história e dois, mano, não vai se sustentar porque ou vai ser genérica demais, enfim, e eu não estou pedindo também. Pô, tem um jogo que eu gosto e me fugiu o nome agora, que tem aquela cena famosa da bomba de fósforo lá, o jogo é legal, trata de questões como Shell Shock e tal, pá, mas se você tira o gameplay e tira tudo, a história é rasa. Mas enfim, a prova de que jogos de videogame tem uma história rasa é esse diabo desse filme, desgraçado desse Siren Head. Se fosse um jogo, ia ser bem legal, mas não é um jogo, é só uma animação, uma hora e tralala, que são vários curtas que juntaram, na verdade. E meu Deus, um, essas animações têm a qualidade, a qualidade de um, de uma cutscene de Playstation 2, assim, os bonecos, os personagens não são fluidos, as caras, assim, isso se eu posso dizer, inclusive, que muitas das cenas parecem até cutscene de Playstation 1, ah, mas é um canal que faz a própria animação, não sei o que, não sei o que lá. Meu amigo, o canal tem mais de um milhão de inscritos, os vídeos, os vídeos curtos, com 2, 3, 5, 20 milhões de views, fazer uma conta por alto, um vídeo com 20 milhões de views, localizado nos Estados Unidos, que aí o valor é quase o triplo do que o YouTube paga, por exemplo, no Brasil, dá algo em torno de 20 mil dólares, isso eu tô falando de um vídeo, então não é um coitadinho, que não tem dinheiro nenhum, e, se você pega por aí, você vê um monte de cara que usa o Blender, faz umas animações muito fodas, e às vezes não tem view, e assim, umas animações, você vê animação com 2D, você vê todo tipo de animação, você vê no YouTube, e com muito mais qualidade, é que esse aí estourou, porque é Creepypasta. E qual o grande apelo do Creepypasta? Creepypasta é o TikTok das histórias de terror, é o TikTok das histórias de terror, são histórias de uma página, duas páginas, e assim, com a profundidade de um vídeo do TikTok. Então, o público se encontrou, porra, Creepypasta, é nóis, nóis é TikTok, nóis não gosta de ter que pensar muito, nóis aceita qualquer desgraça, meu irmão. E essas animações grotescas, mal feitas, cheias de easter eggzinho idiota, entendeu? É, forra de easter egg o negócio. E, cara, no caso dessa história do Siren Head, cara, olha, eu saído é a fada pra assistir essa desgraça desse Siren Head. Eu, sem zoeira, é que eu tenho aquela rede de proteção na varanda do apartamento por causa do Darwin, né? Mas se não, a probabilidade de eu me jogar pela sacada ia ser, olha, razoável, viu? Um, razoável, porque, meu Deus, que coisa porca, que filme porco, que animação porca, que história vagabunda, não, porque... Ó, 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 experiências governamentais, deu errado, monstrinhos, bomba no cair, ó, desculpa, bomba na cidade, no interior. Me diz se vocês já ouviram alguma dessas coisas. Ou, experiência, deu errado, bomba na cidade. Cidade vira uma cidade fantasma. Duas entidades lutam entre elas. Uau. Quem você acha que é mal é bonzinho, na verdade. Uau. Matam o bonzinho porque o humano só quer vingança. Não tem, ó, não consegue ver o quadro porque leva tudo pro pessoal. Ó. Matam a entidade. Ó, agora só tem monstro. E termina com aquele cliffhanger. Ó, mas tem mais, galerinha do bem, apesar dos humanos não gostarem. Ó, mano, você tá de brincadeira comigo, né, mano? Você tá de zoeira comigo. Entendeu? É a profundidade de um pires. Uma hora e catorze, essa desgraça. Com uma animação que, olha, me dá... E detalhe. Eu não sou daquelas pessoas que me ligam tanto em gráficos de videogame. Mas no caso de uma animação, aí sim. Por quê? Essas animações não são antigas. Não são animações antigas. São animações com um, dois, três, quatro anos. Maluco! O cara nem precisa de uma máquina muito potente pra isso. Se ele tiver uma máquina com um Linux e um Blender... Mano, o cara toca o terror. Precisa ter uma super, um super PC. Lembrando que a gente, sempre quando a gente pensa em PC, coisa cara, não sei o que lá, A gente pensa em preços Brasil, né? Quando, na verdade, um super PC seria o nosso médio em países desenvolvidos. Então, o que a gente considera gasto... Ah, um PC médio, tal, pá... É o gasto de um PC ultra power, mega fodidão. Devido às proporções de poder de compra, salários e tudo mais. Então, mano, não tem desculpa. Não tem desculpa pra essa safadeza. E olha Jesus, viu, cara? Que desgraça. Que história porca. Ah, porque a família... E os dubladores. E as vozes. Pô, meu, pega um Iá, cara, porque não é possível. Aí tem... E assim, tem uns personagens que você sabe que são negros. Mas aí o que o cara usou? O cara usou, tipo, militar com máscara, tal, pá, pra economizar, né? Então, ele usa o mesmo personagem que coloca, né? E aí tem uma dublagem. E você fala assim... Ah, esse aí é... Esse é negro. Olha o personagem negro. Cara, estereótipo total, sabe? Aí o personagem redneck. Mano do céu, bicho. Com aquele sotaquezinho. I wanna eat fry buns. Sabe? Meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu. Que filme vagabundo. Que vagabundagem. E isso que é o pior. Um canal desse, que faz essas animações vagabundaças, estoura. Tem milhões de views. Literalmente. Milhões de views. Cada videozinho postado. Enquanto, se você procurar canais de animação aí, de curta, de animação, tem uns canais sensacionais. Tem um, eu não vou lembrar o nome do canal. Tem uma animação que são dois pilotos na Segunda Guerra Mundial. E é... Meu, que animação. Que animação absurda. Os dois num dogfight, tal. E é um curta. Acho que é polonês, até. Se eu não me engano, é polonês essa animação. Traço bem rusco, bem legal a animação. Mano, não tem um terço dos views que tem um lixo desse. Por quê? De novo. Creepypasta. É a história de terror para o encefalo tiktoker. E aí não se importam com mais nada, entendeu? E aí eu vi os comentários no vídeo. Cara, que vergonha alheia. Que coisa tenebrosa. Entendeu? Que desgraça. Que desgraça. Oh, aumentou a Lordo, não sei o que lá. Incrível. Meu. Nota 10. Que incrível história. Nossa senhora. Meu Deus. E aí nisso a gente tem uma noção do nível de encefalia. Porque não é possível. Você prestar atenção nessa história ultra genérica com uma animação mega vagabunda. e achar que isso... E achar que isso... Nossa, hein? Que coisa, hein? Meu Deus, hein, bichão? Que que é isso, hein? Porra, mano. Não é possível. Gosta de animação? Tem um monte de canal de animação no YouTube. Canais bons. Tem um rapaz que fez uma animação simulando stop motion de lã do Scooby-Doo. Que deu um problemão. Que a mulher que fazia a voz da Daphne lá ficou puta porque o cara usou IA pra fazer as vozes e tudo mais. Mas dá de um milhão a zero em qualquer vídeo desse canal chumbrega. Vai, vai. Tem muito view esse vídeo no caso. Mas não chega nem perto dos views desse canal aí. Desse Siren Head. Porque teve todo esse bafafá com a dubladora. Com a voz original da Daphne nos Estados Unidos. Senão, ninguém ia nem assistir. Nem ia ficar sabendo. Olha, o enaltecimento da mediocridade. É uma coisa assustadora, cara. E quando a gente enaltece a mediocridade, pra que alguém vai fazer melhor? A menos que seja por uma questão pessoal. Porque no geral a pessoa pensa, não, para. Que isso, né, mano? Essa bosta tá aí, vamos lá. Tô ganhando dinheiro com isso. Ha, ha, ha. Enquanto isso, pessoas que querem fazer um trabalho cada vez melhor estão aí no ostracismo. Fazendo bico aí. Enquanto um cara desse, se fosse, se for... É que ele não tem competência, né? Pela qualidade das animações, você vê. E do texto também. Consegue viver praticamente no YouTube. Um animador bom, com histórias boas, fica aí fazendo frila a preço de banana. Por quê? Precisa pagar as contas, né, meu irmão? Mas é isso aí. Se quiser que eu faça o review de um filme, 30 reais pelo Pix ou pelo apoio coletivo, me manda um e-mail com o título do filme. É isso aí. E até a próxima. Pessoal, existem três formas de você ajudar, colaborar com o canal. Você pode enviar um Pix, participar do apoio coletivo ou solicitar um filme através do Me Obrigaram a Fazer Review. Seria legal se vocês pudessem colaborar com o canal, já que o Shadow Band já tá durando aí um ano. E não tem sido muito divertido. Mas, de qualquer forma, eu sei que eu tenho os seguidores. Se você tá pensando em fazer financiamento coletivo, usa o apoio coletivo. É esse o site que eu tô usando. E, meu, não tenho absolutamente nada pra reclamar deles.